Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou falando baixinho porque aqui em casa ainda é cedinho, tá ligado? Eu acabei de acordar, já filmei as coisas, já resolvei tudo. E aqui os meninos aqui que moram comigo, no caso mora eu e mais cinco amigos. Eles estão com um problema que é aquele sono atrasado, tá ligado? Eles ficam trabalhando até de madrugada e acaba todo mundo acordando muito tarde, tá ligado? Mano, já é 10 horas da manhã e tá todo mundo na cama, tá ligado? E hoje, galera, eu vou trollar eles, tá ligado? Uma vez eu fiz esse vídeo aqui que foi acordando meu amigo com extintor. O vídeo deu muito bom, vocês curtiram demais. Só que hoje, mano, eu vou radicalizar o bagulho, mano. Pedi ajuda do meu pai porque meu pai é o único cara que chega aqui cedo e tá na hora desses moleques acordar cedo, né pai? Minha cara fazer esse moleque ainda acordar, hein? É, né? Meu pai já fez de tudo que é jeito, mano. Mano, meu pai odeia que a gente acorda tarde e ele chega de vez em quando, mano. Ele pega isso aqui e fica gritando ali fora, acorda, acorda, acorda. E não resolve, né pai? Não resolve nada, né? Então tá bom, ó. Hoje, galera, eu vou acordar eles da melhor forma possível. Eu só tô procurando onde eu deixei que eu não lembro que eu comprei um bagulho. Aqui. Isso aqui, galera. Isso aqui, nada menos, nada mais, é uma máscara de zumbi, tá ligado? Ó. E hoje eu vou acordar meus amigos vestidos de zumbi. Já, já, depois, vai pro final do vídeo. Eu vou explicar o porquê eu comprei essa máscara de zumbi, tá ligado? No caso, eu comecei a assistir The Walking Dead, tá ligado? Eu já tô, acho que, na oitava temporada. Mano, me apaixonei pela série. Amei essas práticas de zumbi. E, mano, já comecei a criar uns bagulho na minha mente. Então, hoje, mano, eu vou acordar meus amigos fantasiados disso aqui. Dessa coisa feia, mano. Mano, é muito real isso aqui, galera. Vocês não têm noção. E meus amigos, mano, têm muito medo disso aqui. Vocês não tá ligados. Mas pra isso, mano, a gente vai ter que achar uma roupa, pai, que combine, tá ligado? Tô pensando numa social. Sabe aquela social, tipo, de veinho? O que você acha? Fica legal. Não, mas eu acho que não sei se eu fiz social. Aqui, achei. No fundo do baú mesmo? Ó, tô pensando numa socialzinha. Porque, mano, a gente tem que meio que entrar... A gente tem que entrar no personagem, tá ligado? Ó, pronto, já tô de social. Agora, mano, a gente vai começar a incrementar a máscara, mano. Só que antes, né, pode fazer o quê? Cortar isso aqui, né, pai? O que você acha? Dá uma cordão. Eu vou estragar a minha camiseta, mano. Você que sabe, isso aqui. Não sei. Peraí, eu vou dar uma... Se bem que eu amo essa blusa. Eu nunca uso, tá ligado? Mas, enfim, será que compensa? Vai, eu vou. Tudo bem maior, mano. Ó, eu vou meio que rasgar aqui, ó. Pra parecer que eu sou um zumbi mesmo. Nossa, que dó, mano. Caramba. Eu tô rasgando assim, galera, porque é uma camiseta que eu comprei há muito tempo, tá ligado? Ela já não tava tão boa assim, então... Mas eu gostava dela, tá ligado? Mas já tava já com os defeitinhos. Cadê? Ó, aqui, ó, moleque. Tô parecendo um Hulk, mano. Aqui, ó, isso. Eu vou tirar o relógio, né, mano? Pra eles não ter nenhum indício de que pareça que sou eu, alguma coisa do tipo. Só que na hora que você tá dormindo, mano, na hora que você vê o baguizão vindo, você nem vai ficar reparando muito aqui. Pronto. Aqui dá pra rasgar também, ó. Filhos, vamos lá no banheiro. Eu vou colocar a máscara. Olha como isso aqui é real, mano. Eu vou colocar... Nossa. Olha isso aqui, mano. Mano, que barulho frio. Mano do céu. Caraca, velho. Será que vai assustar, pai? Ah, acordando assim vai ser um negócio cabuloso. Olha aqui, mano. Normalmente não se acorda, você não tá pensando em nada disso. Nada, velho, nada. Tô botando agora aqui, galera. Vocês vão entender depois o porquê eu comprei essa parada aqui. Só que agora, mano, pai, sem mais enrolação. Galera, esse é o Renato Zumbi, mano. Imagina você dormindo, você acorda e eu tô assim, ó. O bagulho assusta, pai. Assusta. Hã? Assustado. Tem que pegar bem surpreso. Eu vou pegar... Mano, olha esse aqui, velho. Olha esse aqui, mano. É muito feio, mano. Olha esse aqui, velho. Vai, loucão. Vai, loucão. Vamos lá, pai. Então vai. Já tô com falta de ar, mano. Vamos pegar o Léo primeiro, mano. Vamos pegar o Léo primeiro, mano. É eu, Léo? Nossa, eu levei um tapa, minha... Mano, pegou na câmera? Mano, bota no replay aí agora, mano. Tá aparecendo. Ele viu... Tá bem, viu? Eu levei um joelho, mano. Hã? Sussa, levei. Calab, você não tapa em mim, mano. Sem querer. O que tá acontecendo? Nossa, mano. Caraca, meu. Deu um susto? Vamos pegar um gelo lá, Rê? Nossa, mano. Você não tapa um soco, eu não vi. Não sei. Tá aberto. Nossa, mano, prepararam um monte, mano. É a máscara, tá acordando todo mundo nessa casa. Você é louco mesmo. Ó, mano, faz muito barulho. É, mas não é o próximo. Nossa, mano, eu levei um tapa do Léo. Vai ter volta, viu? O Léo já tá entendendo nada, né? Tá entendendo nada ainda, Léo. Não, não tem que postar meu vídeo. Não entendi nada do que você tá fazendo. Esse bobe é estranho. É feio? É estranho pra caramba, velho. Olha isso aqui, galera. Tipo, mano, fica muito real, mano. Quer ver? Olha a câmera. Olha a câmera. Olha a câmera fica muito feio, mano. Mano, você acordou com isso aqui na sua cara, Léo. Como foi a reação? Mano, mas eu tô sem reação ainda, sério. De verdade. Sério, mano? Tô acordando ainda, mano. Vamos, 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 mano. O próximo vai ser o reino. O próximo vai ser o reino. O próximo vai ser o reino. Mano, eu sou. Ai, caralho, desespero do Renan, mano. Tá pelado, velho. Pelo amor de Deus. Por que, mano? Que que aconteceu? Mano, tá pelado, viado. Tá pelado, pá. Eu tava com aquele som, não lembra, tá ligado? Tava sonhando com o bagulho ainda, mano. Mano, ô, o bagulho é feio, né, Renan? Põe pra lá. Mas consertam pesados na cara. O Léo não deu um tapa na cara, um soco, mano? Não, não faz isso mais não, velho. Vai matar do coração. Sério, mano? Você levou um susto, né? Tô em desespero, mano. Olha aqui. Olha o coração dele, mano. Não, não faz isso mais não, velho. Olha aqui o bagulho, mano. Que bagulho feio, mano. É muito real. É horrível esse negócio aí. Nossa, vou pegar o Gui. Ó, já peguei o Léo. Acordar cedo. Acordar cedo, tá? Pelo amor de Deus. Bora, bora o Gui. O quarto do meu irmão é esse próximo aqui, galera. Mano, o Renan... O Léo, ele ficou sem reação, mano. Ele levou um susto, ele não entendeu nada. Tô maluco, velho. O Renan tá passando mal, mano. Tá bem, mano? Não, bem eu tô, né? Certo? Pior do que eu tava daqui a pouco. Viu um susto mesmo? Lógico. Só pra frente, você vê, ó. Vai cedo, mano. Não, cara, é horrível. Você acorda, você não tem noção do que você tá fazendo. Vamos, mano. Vou falar mais aí, não. Vou acordar mais cedo agora. Vou chegar assim, mano. Vamos, mano. Que isso? Que isso? Meu Deus. Que porquê que é esse? O que foi? Saco de pancada, hein? Nossa, mano. Tô levando só sua hoje. Nossa, mano. Tô levando só sua hoje. Tô levando só sua hoje. Aqui, ó. Dez horas, ó. Nossa, mano. Tô levando só, hein, velho. Nossa senhora. Tá pelado também? Levou um susto? Nossa senhora. Tô de gente? Que isso? Meu Deus. Olha, esse aqui que foi, Gui. Hã? Olha, que porquê que é esse? Deu algum dead? É? Tô vindo dead. Nossa, como feio pra você. Eu vim aqui no quarto do Renan te tirar a thumb do vídeo, né, mano? Ô, até nós te tirar a thumb, você ficou com medo, mano? Nossa, esse negócio é pra lá. Ele tá louco. Quem não sabe a thumb é a capa do vídeo, tá ligado? Pra ficar uma capa de vídeo que fica a mostra pra vocês. Eu vi o barulho do Boquinha lá embaixo, mano. Tá querendo aí? Tá, tá. Eu vi o barulho dele lá embaixo, mano. Vamos fazer o seguinte? Você corre. Corre, Boquinha. Socorro. Socorro. E eu atrás, tá ligado? Vou, 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 vou. Bota a roupa, bota a roupa aí, Renan. Você ficou bravo, mano. Porque com... O Renan tava... Me deu um medo quando tava com a massa. Ele tirou e ficou com mais medo ainda, mano. Pô, o Léo ficou sem reação, mano. Não, você é louco. Tava dormindo, mano. Deu um filho de 24 horas. Tá na hora, seus vagabundo. Tá na hora. Agora você ri, né? Você me deu um tapa, fiada. Foi sem querer, nego. Não foi não, mano. Foi, mano. Foi, de verdade. Não foi sem querer, mano. Foi, foi. Eu tava dormindo, mano. Não, beleza. Caiu a ficha? Caiu? Caiu demais, mano. É muito feio, nego. Mano, é... Galera, de... Ó, na câmera já é feio. De perto é mais feio ainda, amor. O bagulho é muito realista, tá ligado? Falta um pouquinho, amor. Eu vou pegar um pouquinho. Depois eu vou explicar porque eu comprei essa máscara. Olha isso aqui, mano. É grande a cabeça ainda. Não é enorme, mano. Ó, olha aqui, galera. Os detalhes dela é... Olha isso aqui, mano. Olha como para aqui do lado. Olha, imagina se... Mano, imagina se acordar com isso aqui. Aqui, ó. Só a frente. Assim, desse jeito. Mano, é muito feio, galera. Só que isso aqui é uma máscara. Isso aqui é tudo fixístico, né? Eu falei. Ó, a máscara, mano. É que nem o bagulho do Telkin Dad. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos lá, mano. Essa boquinha, velho. Isso aí é estranho, hein? Faz assim. Os dois escorrem. Os dois... Ó, a boquinha. Acho a boquinha aí embaixo. Vamos de boa. Não é que vocês verem? O boquinha, vocês escorrem correndo. Passa um, passa outro. Deu a lua atrás, tá ligado? Ele pega um pouquinho. É. Eu achei que teve tipo um bagulho, tá ligado? Já pariu. Vem. É. Que que vídeo? Como que é isso, velho? Caraca. Caraca, que é isso? Caraca. Quando você fez o macaco? É, mano. Tá ligando. Mano, não sei o que tá ligando e não. É, né? Que... Eu já te inscrevo aqui. É, né? Eu não vi essas rãs, pegou bem? Pegou, mano, ele caiu em tubo. Pô, mas o que foi que foi? Ele não deu pra ele ver assim, ó. Tá de desespero. Vai, vai, vai entender o que tá acontecendo. É porque se é a gente ou não? Ele não fez assim, ó. Foi acordar ele ver assim. Ah, pega! Essa cara? Na minha cara, eu vou parar a mão, João. Eu não sei que eu ganho a mão dela, ele não é assim ainda. É feito, deixa eu ver aqui, mano. Espera. Não, é que você tá dormindo. Dormindo que você não nasce assim, né? Não, mas é pior de acordar. Você sabe o que tá acontecendo. Você não tá esperando. Feio, né, mano? Feio, né? Com aquela mão pesada na cara. Verdade, mano. O rei começou a tentar fugir assim, tá ligado? Fugiu igual o meu marido que tá atrás dele. É, mano. Ô, agora é muito feio. Ô, é muito real, mano. Feio, mano. Galera, eu vou explicar agora pra vocês. Acho que a pior moda de se acordar é um susto, sabia? Aquele jeito eu acordei você com o extintor aqui na casa. Não, eu prefiro você acordar daquele jeito. Extintor? É. Mas é o único jeito de acordar? Cedo. Cedo. Se não fizer assim, é das duas horas pra lá. É, mas agora eu tô gostando. E se não acordar cedo hoje... Vamos deixar eles aí pra conversar, viu? É o seguinte. Eu vou explicar agora, mano, porque eu comprei essa máscara, tá ligado? Primeiro de tudo, eu quero explicar, galera, que eu comprei essa máscara aqui porque eu sou um fã de The Walking Dead, mano. Pra quem não conhece a série The Walking Dead, é aquela série de zumbi, tá ligado? E, mano, pedi pra um parceiro meu pegar essa máscara pra mim. Curti demais. Então, mano, eu vou deixar ela meio que em disposição no meu quarto, tá ligado? Por enquanto, mano. Assim, ó. Desse jeito, ó. E, mano, é bom que todas as vezes que meus amigos tiverem dormindo, eu vou acordar eles dessa maneira, mano. Que eu posso falar. Você pode passar quantos dias for. Quando você acordar com essa máscara na sua cara desse jeito, mano, não importa, mano. Você vai levar um baita susto. Então, eu só comprei a máscara porque eu sou um fãzão de The Walking Dead. Que nem eu falei, eu tô já na oitava temporada, indo pra nove, moleque. E aí, galera? Tá aí, mano. Espero que vocês tenham curtido a máscara. Muito louco. Olha aqui, mano. E agora eu quero saber aqui. Assustou de verdade, mano? Eu quero saber. Assustou mesmo? Assusta, mano. Você tá desacordado. Você vê um bagulho feio. E vê um bagulho desse, rapaz... Isso não tem parte porque eu não sou tão velho assim, mas se eu tivesse mais velho, é até inferta. Mas eu tô acostumado a ver você todo dia, então deu um alívio, entendeu? Entendi. Se meu irmão falou que assustou, que o bagulho assustou mesmo, mano. Galera, então é isso, mano. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários novas ideias de jeitos pra me acordar meus amigos, tá ligado? Porque, como eu falei, a primeira eu falei eles com extintor. A segunda foi assustando. Eu quero saber uma terceira opinião, tá ligado? Isso aqui foi pesado, mano. Isso aqui sem mancada. Eu pensei em comprar um brinquedinho assustador pra botar ali em cima. Mas não, mano. Isso aqui foi tipo nível hard, mano. Nível hard mesmo. Então, mano, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é a próxima coisa que eu devo usar pra acordar eles. Então é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nois. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.